Eu gostaria que o senhor me contasse a respeito da sua história com a Jacta. A minha história é muito simples. Eu, como falava antes, como engenheiro e como empresário, eu fui fiscal da Caixa Econômica Federal há 26 anos, na minha cidade, 19 anos, sozinho. Sozinho, quer dizer, o único engenheiro civil. Eu tinha uma responsabilidade muito grande, regional, como empresa e tal. Mas sempre tive agricultura porque eu sou filho de agricultor. E, na verdade, quando o meu pai, eu nem lembro se existia. Existia, mas era em pó, mas não era da Jacta, que eu me lembro. Aí, quando eu comecei, e não me lembro se foi em 83 ou 84, eu comprei o primeiro Jacta com essas barras normais, manuais, mas com 600 litros, a capacidade. E fomos evoluindo. Aí, o segundo aparelho que eu não conhecia, da Jacto, mas em pó, que eles chamavam o Jatão, que fazia até 20, 15, 20 metros. E esse está dentro da minha indústria até hoje, guardado. Usei muito pouco. Aí, passaram-se os anos, eu continuei como empresa e meus funcionários usavam esse de abrir manual. Aí surgiu na Expo Inter, esse primeiro da Jacto, aqui no Rio Grande do Sul, que eu me lembro, esse que abriu um automático hidráulico, que eu tenho até hoje, com muita honra que eu utilizo ele, com 12 metros de barro. Daí, faz uns 5 anos, meu filho se incentivou a ir trabalhar, eu disse para ele, o pai vai comprar. Comprei um de 14, original da Jacto, já com tudo automatizado e também 600 litros. Esse está guardado, é uma relíquia, porque o meu filho não trabalhou, é eu que trabalho com o outro. Então, eu quero dizer assim, eu nunca usei qualquer tipo de pulverizador que não fosse da Jacto e agora eu estou tentando adquirir, e acredito que sim, que é um sonho meu, um autopropelido. Mas tem que ser da Jacto, se não for, eu não vou comprar. Isso não é palavra de comprador, é palavra de homem de Jacto, que é a minha marca. Agora, essas máquinas antigas, como é que o senhor vê a comercialização dessas máquinas? Bom, para os outros, as minhas eu não vendo para ninguém. Eu tenho todas guardadas como relíquia, a não ser as que eu estou usando, que é esses 600 litros que eu uso já faz 15 anos. depois que eu abandonei a atividade, porque na verdade é uma história, eu abandonei a atividade de engenheiro, de empresário e fui ser produtor rural. E só até hoje, com muita honra. Mas eu não vendo nada, nem barra, nem bico, nem mangueira, nem nada, tudo guardado. Se fosse para o senhor dizer alguma coisa para o pessoal, para os colaboradores da Jacto, para o pessoal da Jacto, o que o senhor diria se eles estivessem te ouvindo agora? Afora eu senti um arrepio, eu diria assim, que para mim, talvez eu não fale como produtor rural, eu falo como empresário e produtor rural. Jacto é tudo o que eu tenho de bem, responsabilidade, durabilidade. Eu não conheci máquinas aos montes, eu comprei decepções, alegrias, mas eu nunca tive nenhuma decepção com Jacto, até hoje, e tenho certeza que nunca vou ter. Somos Jacto! Jacto!